O que está vendo? Tudo. Essa é minha maldição. Senti tanto a sua falta, Holmes. Senti um mal percebi sua ausência. Estou totalmente envolvido no caso mais importante da minha carreira. O que estamos combatendo? A mente criminosa mais formidável da Europa. O professor James Moriarty. Se o detivermos, impediremos a ruína da civilização ocidental. Sem pressão. Quem são vocês? Cidadãos preocupados. Senhor Holmes? Acho que está em perigo. Tem certeza que quer jogar esse jogo? Acho que você pode perder. Meu Deus. O que é isso? Um cordo que não é meu melhor disfarce. Conhece meus métodos? Vamos trabalhar? Seu tempo está acabando. Você confia em mim? Não. Você matou a minha esposa! Mas foi bem na hora! Apenas siga meus passos. Faça valer a pena! Eu diria que isso vale. Você parece... Empolgado. Louco. Eu sou... Quase... Estasiado. Psicótico. Devia te dar um sedativo. Apenas siga meus passos. 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 A CIDADE NO BRASIL